Meus queridos irmãos e irmãs na mesma fé em Jesus Cristo, caríssimos irmãos que nos assistem pela internet, hoje acabamos de escutar o Evangelho que é a síntese, o resumo da Sagrada Escritura, aliás nele nós encontramos a resposta para as nossas indagações, para as nossas perguntas, a pergunta que sempre fazemos para Deus ou para alguém que intermedia a Deus é esta, padre, o que que eu preciso fazer para ser feliz? O que que eu preciso fazer para viver com Deus? O que que eu preciso fazer para ir para o céu, para a vida eterna? Qual é a lei que eu tenho que seguir e essa lei, se eu seguir esta lei, eu vou me dar bem, os saduceus, os fariseus querem pegar Jesus de qualquer maneira, vamos ver o que que este Jesus de Nazaré vai falar sobre a lei, porque a lei o próprio nome é forte, todos nós de uma certa forma vivemos sob as leis, a lei do trânsito, a lei do município, a lei do marido e da mulher, a lei do pai e da mãe, a lei, nós vivemos rodeados de leis, e que bom, porque rodeados de leis, ainda vemos desordens absurdas no nosso país e na nossa vida, imagina se não tivesse lei, as leis são fundamentais, então também temos a lei de Deus, eu quero saber qual é a lei de Deus, a lei de Deus não são as leis que nós aprendemos na catequese, padre, quando criança, os dez mandamentos que o catequista fazia a gente decorar, as leis de Deus não são aquelas que estão nas sagradas escrituras, tanto no antigo quanto no novo testamento, quais de fato são as leis, tudo bem, tem muitas leis, mas existe alguma lei especial? Existe, e quem disse foi Jesus, ele diz o seguinte, terminando o evangelho de hoje, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, quais são os dois mandamentos? Estamos cansados de escutar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo, como a ti mesmo, nós crescemos na igreja escutando esses mandamentos, parece que ele é tão antigo, mas ao mesmo tempo ele é muito novo, porque ele é muito novo? Porque infelizmente nós não obedecemos esses mandamentos, por isso que a igreja faz nos recordar sempre desses mandamentos, algumas liturgias da missa, durante o ano litúrgico, por algumas vezes, cita esses mandamentos, tira da boca de Jesus essas duas leis, essas duas palavras, olha, você quer ser feliz? Você quer ser um cristão autêntico, coerente? Quer ser um bom ministro da Eucaristia? Não tem outro caminho, não existe outra lei que não seja essa, amar a Deus e ao próximo, e Jesus complementa como a ti mesmo, eu acho muito interessante, porque quando ele diz amar a Deus e amar ao próximo, parece que é muito fácil, parece que é teórico, ele complementa, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti, porque nós não nos odiamos, nós nos amamos, nós queremos viver o amor, mas viver o amor egoísta nosso, e Jesus diz, amar ao próximo, você só pode dizer se você ama ele, se você te ama também, e o mesmo amor que você ama, com que você ama o outro, com que você se ama, é o amor que você deve amar o outro, algumas vezes eu tenho falado sobre isso, amar a Deus e ao próximo, é muito fácil, é você desejar para o outro, tudo aquilo que você deseja que aconteça com você, então dona Maria, a senhora não quer que fale mal da sua filha? Não! não quero, não gosto, por que que a senhora fala mal da filha da outra? eu não gosto que falem do fulano, do ciclano, eu não gosto que falem de mim, então não falo do outro amar ao próximo como você se ama, é isso, é muito fácil, é você desejar para o outro, aquilo que você deseja para você mesmo, então se eu não quero que falem mal de mim, se eu não quero que façam fofoca de mim, da minha pessoa, se eu não quero que falem mal do meu filho, do meu marido, da minha mulher, do meu pai, da minha mãe eu também não devo fazer com o outro, é simples, só isso mas nós insistimos em fazer ao contrário, infelizmente a primeira leitura me faz lembrar um pouquinho disso quando o senhor diz, não oprimas e nem maltrate o estrangeiro não maltrate ninguém, porque um dia você foi maltratado ou então um dia você vai ser maltratado também ninguém gosta de ser maltratado não é muito fácil seja para o outro o que você gostaria que fossem com você só isso você acha mesmo legal saber que alguém não gosta de você? você acha mesmo legal entrar num ambiente encontrar com uma pessoa e fingir que não conhece ela? isso acontece muito dentro da igreja é um absurdo, mas é verdade dentro da igreja, muitas vezes nós não nos amamos quantas vezes eu já me deparei com alguém de pastoral que não fala com o outro lá na minha paróquia, aqui na catedral não acontece isso mas lá na minha paróquia, antes de começar a missa tinham ministros dentro da sacristia que não se falavam dentro da sacristia como é que pode não se falar dentro da sacristia e vir servir o altar do senhor? temos dentro da nossa comunidade cristã pessoas que estão sentadas e que não olham um para a cara do outro o que você está fazendo aqui dentro, meu irmão? o que você está fazendo vestido com a sua roupa de ministro da Eucaristia? está fazendo tudo errado está vivendo aquilo que Jesus diz, hipocrisia você é limpo por fora, mas é nojento por dentro é podre por dentro até quando a gente vai viver assim? essa hipocrisia essa externidade mentirosa hipócrita não é esse o desejo de Deus e sabe o que é o pior? Deus não tem nada a perder com isso quem tem a perder somos nós porque é tão bom quando uma pessoa é amada por todos não tem coisa mais gostosa nessa vida do que você ser uma pessoa querida uma pessoa que todo mundo gosta que todo mundo ama como é gostoso você chegar no lugar e dizer nossa aquela ministra da Eucaristia é maravilhosa ou mulher boa ou mulher simpática ou mulher gentil nossa, aquela mulher é uma mulher de Deus que coisa maravilhosa dá gosto de receber Jesus nas mãos daquela mulher mas por outro lado como é triste quando alguém chega e diz que mulher nojenta eu não sei o que aquela mulher está fazendo na igreja ou o homem também é eu falo assim porque os homens são mais carinhosos do que as mulheres né por isso mas seja a mulher ou seja o homem que triste quando a gente chega no ambiente aí a pessoa olha e fala assim nossa eu não gosto daquela fulana eu não gosto daquele ciclano e sai pisando duro e vai embora e vira as costas acha bonito isso não é bonito não isso é feio isso é ridículo já é feio quando você vê duas crianças emburradas que não se fala pior ainda é quando vê o adulto lembra que vocês quando tinham os filhos aí se reunia em casa os primos aí um brigava com o outro e aí o seu filho ia lá e falava mãe eu não converso mais com o Joaquim aí a mãe pegava os dois vem aqui pode ficar de bem agora tem dias que eu tenho vontade de fazer isso na igreja eu tenho vontade de pegar um ministro lá e o outro aqui vem aqui na frente vocês dois vamos se entender aqui porque é feio isso não é cristão isso é ridículo isso é hipocrisia isso é mentira isso é perca de tempo isso vale pra nós que feio quando nós nas nossas famílias o irmão não fala com o irmão com o irmão o irmão não fala com a irmã um entra por uma porta a outra sai pela outra você meu irmão nós todos nós eu você nós vamos voltar pra terra pro pó da terra hoje de manhã às 11 horas eu enterrei uma prima minha de 19 anos que teve um infarto e aí quando estava lá no cemitério quando estava abençoando o túmulo eu estava me lembrando das últimas quatro pessoas que já tinham sido enterradas ali família parentes tio tia primo prima e agora outra prima sabe o que eu encontrei ali hoje? nada só ossos o tio a tia o primo a prima os quatro que já estavam enterrados ali eram ossos mais nada coube mais uma e daqui mais três anos nós vamos voltar lá e essa prima que sepultamos hoje vai ser osso e vai ter vaga pra outro pro próximo e talvez o próximo seja eu ou seja você então pare com a sua ignorância pare com a sua infantilidade e seja cristão ser cristão é sinônimo de amar Jesus em outras palavras disse assim ó pega a bíblia e joga fora se você seguir só esse mandamento aqui tá bom é isso aqui é amar a Deus sobretudo e amar ao próximo como você se ama eu acho bonito quando eu vejo uma mãe cuidar bem do filho falar bem do filho nossa minha filha é inteligente a minha filha é bonita se você gosta de falar você também gosta de ouvir então faça para o outro aquilo que você gosta que faz com você imagina você chegando num ambiente aonde as pessoas te esnobam é muito triste você sairia daquele ambiente muito mal então se você não gosta que façam isso com você não faça isso com o outro é muito simples é uma regra tão simples mas nós não queremos entender infelizmente o pior e o mais triste é que quem tem a perder somos nós quem perde são sempre quem perde somos nós Deus fica triste com certeza porque não é isso que ele queria ele dá oportunidade mas se a gente não quer ele também não nos obriga porque uma das maiores provas do amor de Deus é que ele nos criou na liberdade ele nos ama tanto que nos deixa livre você é livre faz o que você quer e você sabe muito bem o que você faz é bom e o que você faz é mal nós sabemos mas não queremos então nesta missa de hoje eu desejo que eu e que todos vocês amados irmãos e irmãs ministros da eucaristia que estão terminando esta missa o retiro a vocês amados irmãos que cada um de nós possam voltar para nossa casa hoje com apenas esta mensagem simples eu quero ser feliz eu quero ir para o céu qual que é a cartilha qual que é a receita amar a Deus e amarão autor amar a Deus e amarão é tão difícil que a gente não fala como a ti mesmo repara amar a Deus e amarão próximo como a ti mesmo já é tão automático que a gente tira a frase principal a última frase é a mais importante e a gente nem quer falar não é amar a Deus e amar ao próximo não é amar a Deus amar ao próximo como você se ama como a ti mesmo é muito fácil extremamente fácil é você desejar para o outro tudo aquilo que você deseja que aconteça com você se você quer que seus filhos sejam felizes e realizados deseja que os filhos dos seus amigos também sejam felizes e realizados se você quer ser uma mulher feliz deseja também que as suas amigas e os seus outros sejam felizes se você quer se dar bem na vida deseja que os seus amigos seus familiares também se deem e na nossa família não é assim não é muito triste quando a gente se reúne a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para o outro a minha filha é muito inteligente faz faculdade não me dá trabalho mas a minha sobrinha ixi não vale nada aquela ali não vai dar não vai dar nada por conta por que que não vai dar nada por conta cuidado hein quem cospe lá para o alto vai cair em cima de você depois mas aqui se planta aqui se colhe e quem planta amor colhe amor quem planta ódio colhe ódio quem planta perdão colhe perdão não tem como você plantar banana e colher feijão não quem planta banana quem planta feijão colhe feijão peçamos a Deus hoje e sempre que possamos sair daqui e todos os dias fazer a belíssima oração de São Francisco de Assis Senhor fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender do que ser compreendido amar do que ser amado porque é dando o que se recebe é perdoando o que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna amém